Em todo caso, deixamos registrado o nosso agradecimento ao Sindicato dos Engenheiros, onde realizaremos agora esse debate inicial sobre a luta que iniciamos contra a redução da maioridade penal. Essa é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, aqui representada por mim, Joaquim Soriana, pela Fundação Rosa do Chimburgo e pela Ação Educativa. Eu quero informar a todos e a todas que esse nosso debate vai ser transmitido pela internet, pela TV da Fundação Perseu Abramo. Então, quem quiser se comunicar aí pelos seus meios de redes sociais, podem avisar que já deve estar no ar. Está no ar, Sérgio? Está entrando? O portal da FPA www.fpabramo.org.br Então, essa é uma iniciativa muito importante, que começa agora. É uma iniciativa, inicialmente, numa conversa nossa com a Fundação Rosa do Chimburgo, com a qual temos uma parceria antiga de realização de trabalhos conjuntos. Quero informar, inclusive, que na sexta-feira passada, nós colocamos no portal da FPA o resultado de uma pesquisa de percepção da opinião pública sobre segurança pública. O que está disponível no portal é a primeira parte sobre uma pesquisa de percepção de opinião, uma pesquisa quantitativa, segundo os critérios adequados, para uma boa amostragem. E, para, digamos assim, ilustrar esse debate, é impressionante que 90% dos entrevistados são favoráveis à redução da maioridade penal. E, por incrível que pareça, 41% apreciariam a redução para 13 anos. Então, eu gosto de dar essa manchete para dizer, para termos consciência, nós mesmos, da barreira importante que temos para vencer, é uma barreira de comunicação, é uma barreira de informação. Tenho certeza que a presença aqui da companheira Verônica do Uruguai tiveram oportunidade de, no ano passado, desenvolver um debate público e amplo sobre esse mesmo tema no Uruguai, onde também creio que, na largada do movimento, a opinião, a maioria da opinião pública, se colocava numa posição conservadora. que, ao final, tiveram uma vitória importante. Temos também, mais recentemente, nessa iniciativa, a Ação Educativa, com a qual desenvolvemos também recentemente, como Fundação Pessoa Abramo, e desta feita com uma outra fundação de um outro partido da Alemanha, um debate sobre crescimento e decrescimento. O Sérgio, da Ação Educativa, aqui. Então, eu passaria a palavra imediatamente para os demais companheiros que organizamos este evento para passarmos o mais rapidamente possível para o que, de fato, viemos aqui, que é ouvir a Verônica, do Uruguai, o Rogério Sotili, que é o secretário adjunto da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, e o Paulo, da Pastoral Carcerária. A Compera Érica Cocay, deputada federal pelo PT, e participante da Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto da redução da maioridade penal, estava confirmadíssima para estar aqui conosco. No entanto, o senhor presidente daquela casa convocou uma sessão extraordinária para agora, às 19h, e a Érica, então, se desculpa, e amanhã teremos no portal da Fundação Pérsio Abramo um artigo da companheira tratando sobre o tema. Passo para Geraldo. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Guerra Dilger, ou Geraldo, dirijo o escritório aqui da Fundação Rosa Luxemburgo, aqui em São Paulo, um escritório regional que trabalha no Brasil, mas também nos países do Cone Sul, entre eles no Uruguai. E é com uma grande satisfação que recebemos vocês aqui, junto com nossos amigos e parceiros da Pérsio Abramo e da Ação Educativa, e aos nossos palestrantes. Infelizmente, houve essa reunião, ou está havendo essa reunião dos deputados agora em Brasília, o que impede a participação parlamentar, mas é um debate que vai continuar com certeza. E estamos muito contentes de poder receber a nossa parceira Verônica, do Uruguai, do nosso parceiro, a Casa Bertolt Brecht, em Montevideo, que sediou a campanha, a Comissão Nacional da Campanha Noa La Baja, que justamente eu acho que um ano atrás a gente estava lá, e como foi falado agora, as perspectivas de ter uma vitória no plebiscito em outubro foram mistas. Realmente, os companheiros do Uruguai estavam bastante pessimistas, porque, obviamente, houve também essas pesquisas, que talvez não, com esses números tão espectaculares, de 90%, mas uma ampla maioria dos uruguaios falou nas pesquisas que ia apoiar essa medida de redução da maioridade penal. E depois de uma campanha que despegou aí por julho, agosto, setembro, que teve uma participação massiva dos partidos da Frente Ampla, dos partidos da esquerda, dos sindicatos, e que é um sucesso fantástico do movimento de lá, realmente, com muitos convidados de fora e de muitas atividades públicas, o ambiente mudou e, finalmente, essa proposta da direita sofreu uma derrota clara no dia da votação. Aqui no Brasil, a situação é um pouco diferente, mas o debate está apenas começando. Eu acho que o interesse que a gente viu nas redes sociais sobre esse tema é um bom indicador de que realmente a gente tem um caminho pela frente a recorrer e esse debate de hoje vai ser um passo nessa direção. Tenho certeza de que a informação e o debate são os melhores instrumentos que as nossas sociedades aqui na América Latina têm para que não caiam nessas falsas soluções que, aparentemente, solucionaram o tema, para que achemos melhores soluções para essa tragédia que está acontecendo diariamente nos nossos países. Como diz a jornalista Eliane Brun, um artigo muito divulgado nas redes sociais, também do diário El País, a redução da maioridade penal como medida para diminuir a impunidade e aumentar a segurança em uma fantasia fabricada para encobrir a verdadeira violência. Segundo a Unicef, dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013% cometeu atos contra a vida. Mas são eles que estão sendo assassinados sistematicamente. O Brasil é o segundo país no mundo em número absoluto de homicídios de adolescentes, atrás apenas da Nigéria. Mais de 33 mil brasileiros entre 12 e 18 anos foram assassinados entre 2006 e 2012. Um verdadeiro genocídio. E, obviamente, nada disso mudaria com uma redução da maioria penal. A gente vai ouvir muitos argumentos, mas, obrigado por ter vindo aqui e um bom debate para todos nós. Muito obrigado. Antes de passar para o Sérgio, queria dar uma outra pequena informação dessa pesquisa que vocês podem consultar sobre segurança pública, que nos impressionou muito também na parte qualitativa dos grupos que nós fizemos. A opinião formada sobre segurança pública é a opinião informada. Eu tenho uma bateria de perguntas que a gente faz assim. O senhor foi assaltado? Não. O senhor vizinho foi? Não. O senhor primo? Não. Como é que está a situação da segurança pública no Brasil? Um desastre. Ninguém pode sair na rua. Então, é muito impressionante o que é a campanha midiática, fundamentalmente pelos meios de comunicação, de aterrorizar, de criar o temor, mas, quando pega nas pessoas, mesmo não são conhecidos esse descalabro que é anunciado. Sérgio, por favor. Obrigado. Bom, eu queria agradecer os companheiros e companheiras da Fundação Perseu Abramo e da Rosa Luxemburgo pelo convite de se associar a esse evento. e já agradecer também ao Paulo Rogério e à Verônica pela disponibilidade de vir debater o tema aqui conosco. Estava pensando no que você estava dizendo, não sei se vocês viram o último programa do Caco Barcelos, em que ele trata do tema e ele faz uma entrevista com o deputado e pergunta, mas o senhor sabe quantos por cento são pessoas com menores, que fazem esse tipo de violência? Ele fala, ah, são 70%. Em Brasília, então, deve ser uns 90%. Quer dizer, quem vai votar, quem vai tomar a decisão por isso não tem a mínima ideia do tema a ser tratado. E, por isso, eu queria apenas dizer três, quatro coisas. Primeiro, podemos, vocês viram que existe uma série de eventos nessa semana sobre a temática. E nós conversamos entre a gente e achamos que sobre o tema quanto mais melhor. Essa é a ideia. São públicos diferentes e tem gente que vem aqui que vai lá ou vai nos dois, etc., amanhã e depois. E é isso mesmo que a gente precisa, num momento como esse, de muita conversa, muito debate, muito esclarecimento e, principalmente, muito debate, esclarecimento para fora dos que já estão convencidos. Porque esse é o grande desafio e o grande desafio do não-alabarra e nosso desafio. Se é verdade que existe um problema imediato e urgente, e que precisa da pressão e do lobby, de realmente se aproximar dos nossos parlamentares para que a gente possa não deixar passar o que se pretende. É verdade também que nós estamos perdendo a opinião pública, como a própria pesquisa diz. E o nosso grande desafio, e maior de todos, é como avançar num trabalho de educação, de educação popular, num trabalho de esclarecimento, esclarecimento, de debate de ideias que vá além dos que já estão convencidos. Nós aqui, provavelmente, a grande maioria já está convencido. Então, é quase que, mais do que debater, algo que nós já sabemos aqui, é quase que fazer uma convocação para que cada um de nós possa convencer mais um, mais outro, e, assim por diante, criar uma rede que possa fazer frente a esses 60%, 70%, 80% números assustadores. E que, com certeza, grande parte das pessoas estão pouco informadas sobre o que, de fato, ocorre. Que esses meninos, esses adolescentes, eles têm um processo educativo, que eles têm uma faixa etária que exige um tratamento específico, que eles são punidos, sim, que há um processo de processo educativo, que tem que ser exercício de maneira plena, uma série de informações que as pessoas não têm o domínio e não sabem e acham que os processos se dão de uma maneira pouco adequada ao tratamento que o Estatuto da Criança e do Adolescente propõe. A terceira coisa que eu queria dizer, que eu acho que todos nós temos concordância, é que reduzir a maioridade é tratar o efeito e não a causa. Um país como o nosso é um país de profundas desigualdades, é um país que ainda tem muita coisa a ser realizada a seu ponto de vista do direito de cada um, dos direitos sociais e das condições de vida da maioria da população. se nós não tratarmos as causas, nós vamos abaixar, abaixar até chegarmos na infância e vamos começar a prender crianças saindo da maternidade daqui a pouco. Não é por aí. Acho que todos nós estamos convencidos disso. e o último aspecto que eu acho que dá um pouco um panorama do que seria uma perspectiva no âmbito dos direitos humanos e não no âmbito policial para tratar com o tema, é que educar é muito melhor do que punir. É evidente que punir é necessário em certos momentos, mas o nosso foco tem que ser de outra natureza. o nosso foco é muito mais um foco sobre formação, formação em direitos, formação em direitos humanos, educação de uma maneira geral e melhores condições de vida para a população. Então, acho que dentro dessa perspectiva que nós da ação educativa vimos trabalhando, temos muita preocupação com o processo e estamos profundamente integrados com essa disposição de outras instituições das fundações aqui convocantes e de outras que vão estar, vamos dizer, nesta semana fazendo um amplo debate que eu creio que a grande maioria de vocês estão informados, mas se não estiverem nos nossos sites, das nossas organizações têm todas as informações do que tem. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Sérgio. eu convido o Daniel da Fundação Rosa Luxemburgo que vai coordenar a mesa e chamará aqui os nossos debatedores. Boa noite a todos, obrigado pela presença, agradeço os nossos três palestrantes que fizeram a abertura e queria convidar já a mesa aqui a Verônica Silveira que é da Casa Bertold Brecht e representante da campanha Noa La Barra, no Uruguai, o Paulo César Malvese Filho que é assessor jurídico nacional da Pastoral Carcerária e o Rogério Sotilli que é secretário adjunto de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Como apontou o Joaquim Soriano, a Erika Kukai foi convidada também, mas infelizmente não pode estar presente por conta de uma sessão extraordinária convidada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Não tem nada a ver de ter convocado a sessão no mesmo horário que a gente ia discutir esse tema, não criem teorias conspiratórias, apesar da gente ter sim bastante interesse em tentar construir e fortalecer uma coalizão bastante forte para juntar forças contra a possibilidade de redução. Nosso debate ele está em titular Direito das Crianças e Adolescentes e Medidas Alternativas ao Encarceramento. Além de fazer parte da campanha no Alabar, a Verônica também trabalha estudando medidas de alternativa ao encarceramento e eu acho que na mesa os nossos dois outros convidados podem falar bastante da realidade hoje de encarceramento no Brasil. A gente tem uma situação bastante delicada que tende a se agravar. Na verdade é um efeito contrário. O Sérgio apontou muito bem trabalhar com informações, com dados, tentar desconstruir opiniões é uma ferramenta poderosa para fazer mudanças. E a outra alternativa que a gente tem apesar do quadro ser difícil como o Guerra de Joaquim apontaram a gente tem um quadro bastante delicado em que a maioria da opinião pública ela está contra tudo. A gente tem uma arma que é incrível e que ela é simbolizada no colibri que a nossa companheira carrega sempre onde ela fala que é o símbolo da campanha no Alabar que é a mensagem de esperança. A gente tem uma mensagem muito forte de empolgação de entusiasmo que tende a vencer a mensagem do medo. O discurso de redução da maioridade ele se baseia e principalmente no medo. é uma disseminação de informação a gente tem que viver com grades é perigoso sair depois das seis da tarde a gente não pode andar se não for num carro blindado e uma série de lógicas que dão muito lucro para algumas pessoas mas que tornam a sociedade mais injusta e mais desequilibrada onde existe ainda um efeito perverso a violência se agrava. Eu vou abrir com a Verônica falando dando um panorama geral e depois os nossos outros convidados complementam e apresentam as realidades daqui a gente começa então com a Verônica Boa tarde Verônica de Uruguai assim que vocês desculpem meu português eu tinha medo de falar aqui em Brasil por ser uma realidade muito distante da nossa mas agora vocês já falaram tudo que eu ia falar fiquei sem apresentação não mentira primeiro que nada agradecer a Fundação Rosa Luxemburgo que nos apoiou na causa no meu país e agora as três fundações que estão permitindo a minha presença aqui eu farei uma apresentação sobre a experiência no Uruguai não como um receptário a passar para o Brasil se não no intento de intercambiar experiências em América e suster lutas em comum então no Uruguai nossa campanha era a campanha sustida pela Comissão Nacional serviu para esse candidato tomar a causa de ser propor a recoleta de firmas para a gente plebiscitar no 2014 a ideia de reduzir a idade e a imputabilidade de 18 a 16 anos nossa campanha se caracteriza por ter começado desde a diversidade no começo desde que Bordaberri que se chama o candidato do Partido Colorado quando ele propôs ao imediato os coletivos de defesa de direitos foram os primeiros em falar não a gente vai fazer campanha em contra e muita gente independente não foi uma causa tomada pelos partidos políticos no imediato porque isso tinha muito risco político também de trás então no começo as principais organizações que sostiveram a causa foram as organizações de defesa de direitos as de trabalho com a juventude as de trabalho com a educação e as organizações estudiantes no meu país temos um grande movimento de universitários unidos que é um dos atores que sostém as maiorias das lutas no nosso país os sindicatos também se bem no começo os sindicatos entregaram a causa à juventude desses sindicatos mas depois foram quem também restauraram e finalmente quando a causa se tornou da sociedade e não um tema de esquerda direita foi quando os partidos também se pronunciaram desde o partido de governo esquerda frente amplo até partidos da direita se pronunciaram em contra isso da diversidade foi um dos elementos principais da nossa campanha porque permitiu que todo mundo sentisse que era uma causa da sociedade e não de ser pro governo o antigo governo aí tem uma foto de um monte de personagens do meu país talvez só reconheçam o maestro Tavares nosso diretor técnico mas ali tem um músico emblemático da história do Uruguai com bandas jovens acróbatas obreiros todo mundo fazendo referência a isso da diversidade a nossa estratégia é outra das nossas fundamentais linhas com acho que tornamos conseguimos triunfar esse tema era um tema muito difícil muito tocava muita sensibilidade tinha que respeitar a dor das vítimas da delinquência tinha que combater o medo então nossa eleição foi trabalhar desde a alegria por isso o colibri por isso as cores por isso as intervenções nas ruas porque a gente queria justamente combatir a lógica do medo do informativo da hora central mostrando o mesmo garoto dez vezes no mesmo delito então para combatir isso a gente recogiu ao color a alegria sem perder de vista que era um tema sério que merecia ser discutido mas sair sim do medo fazer uma causa país foi uma das coisas centrais quer dizer a maioria dos delitos cometidos por adolescentes no uruguai sucedem em Montevideo ou nas grandes capitais esses delitos nem sequer são um número alarmante mas esses delitos se cometiam sobretudo em Montevideo no resto do país essa realidade era só percebida pela televisão não porque seja o que me rodeia no interior da maioria dos lugares não há esses menores cometendo delitos mas sim era onde a maioria da gente apoiava a redução porque o informativo transmite que é um tema realmente que em Montevideo não se pode sair na rua algo que recém estava falando então foi muito importante fazer que as discussões e a informação fossem a todo o país sem importar que fosse onde mais crimes se cometiam e outro central da nossa campanha foi unificar a luta sei que é muito diferente em nosso país somos 3 milhões e aqui São Paulo são 20 20 milhões não por aí então sei que é um sonho mas sim foi algo que serviu muito unificar a luta não significa que não não haja sim não se façam no mesmo dia um monte de atividades mas sim só ter a mesma bandeira só ter a mesma o mesmo desenho e a mesma linha argumental a unificação da luta teve como uma das maiores dificultades a gente fazer uma linha única de argumentação isso levou meses no Uruguai o processo foi conseguir palestrantes desde as diversas áreas um palestrante sobre a sociologia sobre a psicologia área jurídica e todos esses aportes fizeram que a gente tivesse uma linha argumental muito longa com isso se discutiu na mesa onde todos os coletivos que falamos não a redução debatíssemos assinaramos embaixo disso e fizéssemos a campanha no âmbito acadêmico ou no âmbito de militância com esses argumentos era importante ter claro uma linha argumental mas não era com esses argumentos que a gente ia triunfar na rua o tema de se direitos e se vai em contra dos tratados internacionais não importa para a vizinha ou o vizinho então a gente tinha que fazer também um discurso que fosse percebido por toda a sociedade aqui temos um folheto com algumas dos argumentos que a gente tomou a gente teve na história dos quatro anos muitos folhetos diferentes aqui por exemplo se nombra só 6% dos delitos são cometidos por adolescentes isso equivale a 700 garotos no meu país evidentemente o problema da inseguridade não pode ter a ver com 700 garotos estamos muito mal se 700 garotos podem em risco em risco a um país uma informação que estivemos falando conversando hoje antes uma informação pouco sabida na sociedade em geral é que esses garotos já são responsáveis penalmente no meu país ao menos de 13 a 18 anos eles já vão para um centro de regressão de privação de liberdade mesmo que nas convenções de direitos da criança nos tratados firmados por o país a reclusão ou privação da liberdade está estabelecido seja a última medida que se toma isso é algo muito importante porque por algo é que está desenhado assim que seja a última medida não a primeira como sucede em Uruguai outro dos argumentos mais tomados era o tema da inseguridade se sabe que não solucionava que 700 garotos presos ou não presos não iam solucionar o tema da inseguridade achamos que reforça a estimatização depositam na juventude os problemas da sociedade e não se analisa o processo pelo qual a juventude ou quem seja chega a ter que delinquir reforça a a culpabilização da dessa franja faixa de idade como responsável de todos os mais além do que essa reforma constitucional ia dirigida aos mesmos garotos já estigmatizados os pobres os pretos os meninos que já foram excluídos por nossa sociedade e essa reforma também apontada a tornar eles mais vulneráveis ainda porque não era o filho do doutor que ia cair nessa reforma e por último temos mais argumentos mas são quatro que eu selecionei para hoje o papel da mídia na campanha a favor da redução muito sutilmente na hora central do informativo tem um sociólogo que diz que uma mentira dita dez vezes na televisão é uma verdade docentas vezes nos últimos dez anos a delinquência em manos de adolescentes aumentou um dois por cento e a informação sobre isso aumentou um 200 por cento então o papel da mídia foi fundamental para que um 73 por cento da população em 2011 estiveram absolutamente convencidos foi muito importante trabalhar com esses argumentos que a população em geral acedesse a saber tudo isso porque em dois anos que a gente logrou estar presente nos debates nos bairros em dois anos de informação a população revertiu muito essa cifra até que chegamos ao plebiscito do ano passado em outubro onde triunfamos com 53% da população dizendo não à redução e aqui trouxe alguns dos exemplos da diversidade da nossa campanha assim como vocês tomaram coisas de nós a gente como parte da campanha fez uma estratégia do teatro legislativo que é uma proposta de Augusto Boal assim que a gente tomou de vocês também obrigado por colaborar na nossa causa então nessa diversidade de atividades para chegar à maioria de gente da população possível a gente fez desde barriadas de difusão de discussão nas ruas toques de música mais jovem mais velha obras de teatro em todo o país com essa metodologia do Boal onde o público tem que oferecer respostas não pode só ser espectador tem que participar e propor respostas aí está toda uma sessão de teatro votando isso isso são intervenções na rua nisso que eu falava da alegria e da cor e de todos os aportes a gente não perdeu mas sim destinou muito tempo dois anos para solidificarmos na interna na nossa linha argumental mas com isso a gente não estava convencendo a população então todas essas atividades na rua fizeram que pudéssemos convencer isso foi o amanhecer amanhecer amarelo que se chamou no Uruguai a gente fez dois uma das atividades que vai se fazer amanhã ou 28 são intervenções em todo o país nós também por ser pequenos pudemos combinar para fazer intervenções em todo o país no mesmo dia e isso foi parte do que a gente logrou a gente tinha também uma unificação da estética então a gente com o colibri em todo o Uruguai se sabia do que se estava falando essa é outra foto do amanhecer isso foi o final da campanha que finalizou com essa marcha que foi multitudinária muito mais do que os partidos tinham convocado até a data foi um tremendo fecho de campanha nas ruas e eu gostaria de finalizar essa parte com os principais aprendizagens do nosso triunfo e do que achamos foi o principal para a gente triunfar a unificação da campanha que eu falei foi fundamental para se entender que era uma causa de toda a sociedade o trabalho em todo o território não só nas grandes capitais e os datos sobre os datos concretos da realidade com essa informação a gente reverteu muito a intenção de voto um discurso para todos e desde todos então é muito importante isso falaram também de atividades que apontam a distintos públicos e isso é muito importante porque é uma luta que se ganha com muitas frentes não desde a neurociência tem aportes para isso desde o âmbito jurídico tem também aportes para por que falar não e o outro fundamental foi isso das cores e sair do medo porque a mídia já está mostrando seu lado e com isso temos que batalhar o dobro então sair do medo sair às ruas para convocar e que saugamos dessa lógica do medo e só para voltar ao tema das medidas alternativas a gente como eu falei por lei adolescentes já são julgados e penalizados pelos crimes e essa deveria ser a última opção a reclusão do adolescente porque se entende que isso não contribui não reduz a violência ao contrário então estariam em primeiro lugar as medidas não privativas da liberdade estamos que falamos que medidas alternativas não é o nome correto porque não são alternativas à privação de liberdade deveria ser ao invés deveria ser primeiro as medidas não privativas e que a privação de liberdade seja a última alternativa é um tema sobre quase não se sabe no nosso país não se divulga não se investiga então desde a Casa Bertolt Brecht que é parceira da Fundação Rosa Luxemburgo estamos levando adiante uma pesquisa sobre esses programas de medidas não privativas da liberdade faz 20 anos que no Uruguai tem as mesmas seis agrupações trabalhando nisso e é desestranhar que em 20 anos não tenha aumentado tem um interesse político também por detrás não promover mais as medidas não privativas o que se sabe até agora é que o que se sabe até agora é que tem a maioria dos casos muito maior eficiência eficiência mais do que a privação da liberdade então a gente está agora batalhando também por dar difusão a essas práticas entendendo que a privação da liberdade não reeduca não reabilita e só reafirma a exclusão e para as mesmas pessoas então sinto muito orgulho de estar aqui detrás da bandeira de não alabaja tomara a gente não tenha que passar essa bandeira para outro país depois ela possa ficar aqui e com o triunfo também sei que aqui não se bota da mesma forma que no meu país mas acredito que com informação esse 90% se vai reduzir e é o único que se vai reduzir e não se reduzirá a idade é incrível a alegria e o entusiasmo que a Verônica transmite ao falar acho que isso é uma das chaves do que a gente está falando aqui de conseguir empolgar conseguir tentar trazer as pessoas juntas numa causa dentro de uma diversidade que existe eu estou vendo aqui tem muita gente conhecida que o auditório foi lotando aos pouquinhos eu vejo muitas caras amigas e é bom ter uma turma que nem essa junta tentando somar força por uma causa antes de eu passar a palavra ao secretário Rogério Sotili só um outro ponto eu tive no Paraguai na semana passada e eu ouvi do Martinho Almada que é um ex-preso político uma preocupação muito grande ele coloca que o Condor segue voando é uma referência a Operação Condor ele tem uma série de denúncias está trabalhando com alguns documentos num projeto que a gente é parceiro deles e a gente tem aqui o Colibri voando também então não sei qual vai voar mais alto mas é uma questão para a gente pensar queria passar a palavra aqui ao Rogério Sotili secretário adjunto de direitos humanos e cidadania da Prefeitura de São Paulo a quem a gente agradece a presença obrigado obrigado a todos boa noite a todos a todas obrigado Daniel da Fundação Rosa Luxemburg queria um cumprimentar também a presença do meu querido amigo Joaquim Soriano da Fundação Perseu Abramo do Sérgio Haddad meu querido companheiro Sérgio da Ação Educativa parceiros também da Secretaria de Direitos Humanos em várias atividades entre elas o futebol de rua queria cumprimentar o Gerard do diretor da Fundação Rosa Luxemburg que está também parceiro da Secretaria de Direitos Humanos em várias frentes cumprimentar a Verônica e dizer que estou admirado pela experiência que vocês desenvolveram no Uruguai Uruguai hoje me dá um pouco de de inveja pela determinação a empolgação o brilho e a coragem que aquele que aquele país se transformou ultimamente e se transformou em referência em vários temas tão importantes para os direitos humanos queria cumprimentar o Paulo César assessor jurídico também nacional da Pastoral Carcerária enfim a todos vocês eu na verdade quando a Verônica falou assim bom eu já me senti contemplado eu não tinha me sentido contemplado em tudo porque com a fala do Joaquim do Soriano do Gerhard e do Sérgio eu disse eu estava quase tudo contemplado agora quando depois ela falou eu estou totalmente contemplado com as reflexões aqui trazidas na abertura desse debate mas eu vou trazer algumas reflexões que eu preparei hoje de tarde antes de vir para cá e tentando assim contribuir um pouco também com a experiência brasileira na verdade primeiro o que eu acho que é importante da gente dizer é de que nós temos um grande dilema colocado na nossa frente e isso colocado tanto nós como poder público mas também como partido e também como governo de modo geral como sociedade partido e como governo o que que nós finalizamos praticamente em todo o nosso debate da construção da nossa vitória tanto ao governo federal como também no governo municipal ela não está sendo feito praticamente quer dizer efetivamente tudo que nós garantimos nosso programa nosso discurso partidário nosso discurso programático né o nosso governo ele não está alinhado com a nossa base política quando eu falo isso o nosso governo em nível federal e nem com as demandas sociais que de certa forma foram responsáveis pela sua própria eleição e nesses últimos anos também é verdade que nós avançamos e garantimos vitórias bastante significativas especialmente no que diz respeito às nossas políticas sociais mas a manutenção da governabilidade que foi e é ela é extremamente imprescindível para a gente garantir essas vitórias elas também nos levaram nos deram um alto custo político e que a gente está pagando um pouco por isso na verdade o que eu estou querendo falar é que nós fizemos amplas alianças partidárias para garantir essa governabilidade e de certa forma nos colocou um certo comprometimento alguns programas partidários para nós extremamente caros e nos afastou além desse programa da nossa base social e esse afastamento da nossa base social e desses programas sociais extremamente importantes eles são muito caros para que a gente possa definitivamente avançar nas mudanças no Brasil o que nós fizemos no Brasil até agora foi extremamente importante tirar o Brasil do nível de miséria de pobreza e de fome que o nosso país vivia não é pouca coisa colocar o Brasil num patamar extremamente importante e se transformar em uma referência internacional também não é pouca coisa construir uma institucionalização de determinadas políticas também é extremamente significativo mas nós só conseguiríamos avançar definitivamente em uma mudança radical no nosso país é se nós promovessemos mudanças que pudesse efetivamente fazer uma disputa de valores isto é avançar nas bandeiras dos direitos humanos e isso agora nós estamos tendo um processo extremamente preocupante e que nos coloca em dúvida até onde que nós conseguiremos sustentar para depois retomar avanços futuros a composição do legislativo ela é muito temerária a mais e de certa forma nós estamos vivendo uma composição do legislativo provavelmente uma das mais conservadoras depois do processo de redemocratização do nosso país a clivagem governo e oposição ela não faz mais cientismo se pensarmos na organização do legislativo nacional quer dizer todos os dias nós temos um projeto de lei ou temos uma PEC que diz respeito a uma pauta extremamente conservadora extremamente obscura apresentada no Congresso Nacional que coloca em risco avanços importantes que nós definitivamente conquistamos nesses últimos anos e quando digo conquistamos nesses últimos anos não é só a partir do governo do presidente Lula avanços que nós conquistamos a partir da redemocratização e que agora estão sendo colocados em risco e colocados em questionamento e que nós poderemos ter um retrocesso extremamente importante cada dia nós temos uma notícia dessa de um retrocesso que nos faz sentir como se a nossa democracia fosse aos poucos diária e diariamente ameaçada a pauta da redução da maioridade penal que nós estamos discutindo aqui hoje é uma dessas pautas extremamente importantes eu quero dizer que esse debate da redução da maioridade penal ela tem uma importância não só pelo debate em si da redução da maioridade penal e do que ela significa para essa população de adolescentes que sofrerão as consequências desse retrocesso mas o debate da redução da maioridade penal ela também pode ser um instrumento extremamente importante de disputa dos valores de modo geral que precisamos fazer na sociedade então é fundamental que a gente entre nesse debate que a gente se utilize desse debate para fazer essa disputa para que a gente possa sair daquele processo de timidez que nós estamos vivendo nos últimos no último ano especialmente mas nos últimos anos mais definitivamente para que a gente possa sair desse processo de timidez possa sair da marginalidade da discussão e enfrentar esse debate ir para a disputa política e colocar no centro do debate os grandes temas de direitos humanos é essa importância também do processo de discussão do debate da maioridade penal o que eu acho que é importante a gente debater em torno do tema da redução da maioridade penal do tema do adolescente é a gente ver que nesse debate há muita nebulizidade em relação aos reais objetivos que estão por trás dessa discussão e sempre entender que o jovem foi colocado nesse processo de discussão como o algoz o grande problema da violência no Brasil e o que para nós não tem absolutamente nenhuma verdade nisso na verdade nós temos que ver o jovem como uma grande vítima da violência no nosso país hoje quem leu a folha de São Paulo tem um artigo lá da Margarida Genevoá do Marco Antônio Barbosa e mais uma pessoa que eu não lembro agora o nome em que eles falam por exemplo de que sete adolescentes morrem por hora no Brasil ou a cada duas horas no Brasil a cada duas horas sete adolescentes são assassinados no nosso país e desses dessa violência contra os jovens é importante que se registre de que cada dez jovens que são assassinados no nosso país oito deles são negros o que também né coloca a questão racial no centro desse debate e da violência no nosso país então assim não é possível que nós estejamos mais preocupados com a punição de jovens do que em que salvar as suas vidas precisamos saber o seguinte o que nós queremos nós queremos punir os jovens ou nós queremos recuperar ou colocar uma possibilidade de superação de determinadas dificuldades para esses jovens então é essa questão que tem que estar colocada né no centro do debate se nós queremos é melhorar a qualidade de vida dos jovens periféricos né que convive com uma constante vulnerabilidade é isso que nós temos que nos preocupar o adolescente brasileiro especialmente os negros e as negras os pobres e os moradores das periferias das grandes cidades eles encontram então muito mais num papel de vítima dentro do sistema de segurança pública do nosso país do que realmente um causador da violência do nosso país né e que por o qual ele é imputado a responsabilidade pelos meios de comunicação e por esse debate que foi apresentado aqui e levantado que a grande maioria da população brasileira né defende a punição mais severa a esses adolescentes dados do CONANDA que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente mostram que a redução da maioridade penal para 16 anos pode triplicar triplicar a chance de reincidência do jovem no crime menos de 1% dos homicídios no nosso país são praticados por adolescentes repito menos de 1% dos homicídios praticados no nosso país são praticados por adolescentes enquanto são vítimas de 36% dos homicídios praticados eles são responsáveis por menos de 1% e são vítimas de 36% dessa violência a grande maioria dos atos infracionais e aqui nós estamos falando em torno de 63% são atos contra o patrimônio isso é roubo furto pequenos furtos né e somente 4% são homicídios veja que importante isso os atos infracionais realizados por adolescentes não atingem nem 10% do total dos crimes praticados no Brasil e isso não é só agora há décadas isso acontece e as taxas de residência no sistema sócio-educativo que abrigam então os jovens infratores de 12 a 21 anos são de 20% enquanto que nas penitenciárias onde estão os adultos os maiores não os menores esses atingem os índices passam de 60% então veja bem são 20% atos de residência aos jovens e adolescentes no sistema sócio-educativo e nas penitenciárias são mais de 60% os atos de residência dos 23 mil adolescentes que cumprem algum tipo de pena no Brasil somente 10% tem acesso ao regime semiaberto no qual o menor pode sair durante o dia para trabalhar e estudar isso na Paraíba e no Maranhão esse índice cai para 3% e no Mato Grosso nenhum menor tem acesso a esse direito de semiliberdade o caso ele é emblemático quando comparado com os adultos presos veja bem do total de adultos presos no Brasil 35% estão no regime semiaberto então gente a constatação é esta menores no semiaberto 10% adultos no semiaberto 35% ou seja o rigor do regime fechado no Brasil é maior com os menores do que com os adultos então nós precisamos dizer o seguinte além disso é mentira que o nosso estatuto do direito da criança adolescente o ECA não permite punições para os adolescentes em conflitos com a lei ele prevê seis tipos de medidas sócio-educativas primeiro advertência segundo obrigação de reparar o dano terceiro prestação de serviços à comunidade quarto liberdade assistiva assistida quinto semi-liberdade e sexto internação então há um leque de medidas previstas para cuidar com os adolescentes em conflitos com a lei então é falsa essa ideia de que somente com a diminuição da idade penal e da imposição de penas a adolescentes haverá uma diminuição da violência praticada por esta faixa etária e pior né diminuirá a violência no nosso país também é falsa a ideia de que os nossos jovens só cometem crimes porque não são devidamente punidos então não é o tamanho ou o grau da pena que estimula ou desestimula o crime é a nossa presença enquanto poder público agregador fomentador de oportunidades estimulador de autoconfiança e da cidadania do jovem enquanto agente de transformação então o que está se tentando fazer é tirar a responsabilidade do estado do poder público em levar políticas adequadas para os nossos adolescentes para que eles possam se desenvolver como cidadãos plenos de direitos para a gente poder levar para a nossa periferia praças para que possam ser frequentadas para que possam ser ocupadas para o desenvolvimento de cidadania para levar quadras de esportes para as nossas praças para os equipamentos levar saúde adequada levar pontos de cultura levar estações da juventude para que isso sim pode enfrentar a violência e tirar ele da condição de vulnerabilidade ao invés de reprimir e levar para uma cadeia para uma penitenciária uma outra questão que eu acho extremamente importante que a gente precisa destacar e que foi muito bem levantada aqui pela Verônica na experiência do Uruguai e a gente viu que isso não é um problema só do Brasil mas eu acho que aqui é muito mais grave mas foi levantado também pelo Joca foi enfrentado pelo Sérgio é o papel da mídia no nosso país e nessa equação toda esse fator da mídia ele é extremamente perverso a mídia brasileira desempenha um papel brutal extremamente importante no debate do público brasileiro e toda vez que um crime grave é cometido por um adolescente aí então ele toma as páginas de todos os jornais jornal nacional dias e dias todas as capas quer dizer só não entra em capa com primeira chamada nos grandes jornais porque o Mensalão está há oito anos né e o Lava Jato há oito anos na primeira capa mas ele vai ser a segunda manchete com certeza então assim a incidência desses crimes pode não ser recorrente mas a sensação da população causada pela mídia é de que não só é recorrente como é um problema muito maior do que os dados nos mostram não é que não sejam graves mas a forma que ela é planificada dá uma sensação de impotência total portanto não poderia ser diferente a pesquisa da fundação Perseu Abramo sabe porque eu vejo eu que sou dos direitos humanos vendo uma notícia daquilo dá vontade de matar trucidar um adolescente que fez aquela maldade então se imagina um cidadão comum todo dia recebendo esse nível de informação então o nível de responsabilidade da mídia brasileira no tratar esse tema também é de brutal é de tamanho brutal e ela precisa ser responsabilizada porque ela tem um poder importante de formação de opinião e outra questão importante vinculada a isso a isso evidente que é o oportunismo de primeira hora dos políticos dos parlamentares que entram de carona nesse processo porque sabe que 90% é contra a mídia está fazendo esse trabalho eles querem voto aí o que que fazem fica essa demagogia e amplificando posições banais brutais assassinas de caras que não merecem que merecem total desprezo como o Bolsonaro e os coronais que os acompanham então gente esse posicionamento da mídia abre espaço para esse oportunismo e elas precisam ser responsabilizadas por isso então nós temos que trabalhar de uma forma que enfrente essa questão de frente e também é preciso dizer sobre o sistema penitenciário no nosso país falido eu acho que o nosso amigo vai falar um pouco disso aqui mas eu quero ressaltar o fato é que se aprovarmos essas medidas nós estamos enquanto sociedade decidindo mandar os nossos adolescentes para um sistema falido que tem altíssimas taxas de residência como eu falei anteriormente que são prisões super lotadas onde os direitos das pessoas são pouco respeitados ou nada respeitados onde se formam realmente bandidos então adolescentes supostamente queremos recuperar nós vamos estar formando ele para uma academia de primeira linha da criminalidade então é um enorme contrassenso a não ser que nós não queremos como eu falei antes recuperá-los então a aprovação nesse sentido teria sentido então qual é o nosso horizonte civilizatório é isso que está em jogo qual é o nosso horizonte civilizatório bom a redução da violência já vou terminando aqui porque eu vi com o meu tempo aqui se dá pela via do acesso às políticas públicas como eu falei pela diminuição das desigualdades para a gente ocupar os espaços públicos para o exercício de cidadania é fazer o que a ação da cidadania a ação educativa faz que é futebol na rua é ocupar as praças é botar banco de praça é tirar cerca das praças públicas é levar pontos de cultura é abrir ditais para a juventude como nós fizemos na secretaria na coordenação de juventude e na secretaria de direitos humanos como a redes e ruas é fazer programas como juventude viva que leva ações de políticas públicas para a população periférica poder exercer a sua cidadania é levar saúde é levar educação mais educação é levar pronatec é isso que é a saída que nós temos que fazer então por isso as políticas públicas de direitos humanos elas são tão importantes porque elas estimulam a nossa reflexão sobre os valores que nós estamos promovendo e debatendo ela estimula a solidariedade ela estimula né o espírito de vizinhança entre a gente ela estimula os novos valores que nós queremos pregar e desenvolver no nosso país então nós temos que trabalhar contra essa situação desfavorecida em relação a maioria da sociedade seja ela sócio-econômica cultural territorial migratória de gênero nós temos que lutar contra isso e é por isso também que é importante reforçar a transversalidade dos direitos humanos se garantirmos que nossas políticas públicas de habitação de saúde de educação de transporte para a cidade e para o meio rural sejam todas imbuídas dos princípios dos direitos humanos como o Sérgio falou aqui aí sim nós vamos garantir o respeito à diversidade não só o respeito à diversidade nós temos que superar essa questão do respeito à diversidade nós temos que comemorar a diversidade puta livre do país lindo do país que tem gente diferente que é sabe cores sabe em todos os sentidos nós temos que valorizar a diversidade então nós temos assim valorizar a diversidade nós temos que promover a igualdade e todas essas dimensões dos direitos humanos essa deve ser a nossa resposta não há medida alternativa que tenha viés punitivo que possa ser eficaz o condizente condizente com os nossos princípios de respeito à integridade e ao bem-estar da nossa juventude como um todo dos nossos adolescentes a juventude que sofre punições no sistema de medidas socioeducativas e posteriormente ao atingir a idade adulta legal é a juventude negra e periférica ela não pode ser duplamente penalizada portanto tem muitas iniciativas tem o PL 8077 por exemplo que é uma boa iniciativa que ele aumenta a pena para quem corrompe menores podemos trabalhar com essa perspectiva e por fim gente mesmo eu queria dizer o seguinte esse debate precisa ser disseminado ele é muito importante você sabe que hoje eu fui em São Mateus que é uma região periférica de São Paulo muito importante e aí na volta eu passei num equipamento lá de juventude que tinha e entrei numa sala de aula tinha umas 30 adolescentes fazendo debate sobre a redução da maioridade penal esse debate que a gente está fazendo aqui hoje nós temos que disseminar isso por todo o Brasil e como eu falei antes nós temos que fazer desse debate uma grande oportunidade não só para debater a redução da maioridade penal mas para enfrentar esse debate mesquinho de redução de todos os direitos humanos que estão que começam a ganhar cor para o nosso país é fazer a disputa de valores sair da timidez como eu falei ir para o embate político botar a cara a tapa ir para a rua mobilizar e definitivamente a gente conseguir fazer o que existe mais de revolucionário em um país que é a revolução dos direitos humanos então gente não a redução como é que é no alabarra obrigado agradecer o secretário a gente tem de maneira muito clara só pontuar duas coisas que ele colocou a gente tem de maneira muito clara essa esse desenho essa configuração da imprensa e do oportunismo dos políticos e como é que a gente desconstrói isso é o que o Sérgio tinha colocado na fala dele e que eu acho que está muito fica muito evidente na fala do Sotili que é com dados e informações aliás de onde são os dados Sotili? da Conanda? da Secretaria de Segurança Pública e do Conanda SDH tá a gente tem em mãos dados que podem ser muito poderosos se você comparar os dados que a Verônica apresentou com os que o Sotili apresentou é uma maneira de desconstruir ideias que são muito fáceis a gente começa a discutir com mais qualidade a Segurança Pública falar em ocupar as ruas como uma maneira de melhorar a Segurança Pública é uma visão muito avançada de Segurança Pública você deixa de ter a lógica só repressiva e passa a ter a lógica de que uma rua cheia de comerciantes de rua ou com gente ocupando jogando bola é uma rua onde tem menos chances de acontecerem violência isso é básico sobre a situação dos nossos presídios sobre a situação das nossas masmorras posso falar em masmorras né Paulo César a gente tem aqui o Paulo César Malvese Filho que é assessor jurídico nacional da pastoral carcerária e eu queria também registrar aqui a presença da Amparar Associação de Familiares e Amigos de Presos que está aqui acompanhando também a discussão agradecer a presença eu acho que é uma discussão que envolve a todos que tem interesse em questionar um pouco a lógica meramente repressiva e muito pouco eficiente de combate a violência por meio do encarceramento sistemático e generalizado é isso Paulo por favor boa noite todo mundo já vou adiantando aqui falar em público não é das minhas melhores habilidades então peço desculpem adiantado e se não for claro qualquer dúvida que vocês tiverem eu fico à disposição para o momento das perguntas ou mesmo pessoalmente depois aqui da nossa conversa eu queria falar em primeiro lugar para vocês de uma experiência que eu tive recentemente visitando penitenciárias no Amazonas mais especificamente na região do Alto Solimões e eu fui até uma penitenciária um presídio na verdade uma penitenciária em Tabatinga ali na fronteira com a Colômbia onde as mulheres cumprem pena junto com homens não precisa nem dizer que isso é absolutamente ilegal conversando com as mulheres elas diziam elas revelaram para a gente casos de abuso sexual como elas eram tratadas como empregadas os presos homens como presas engravidaram uma presinha específica teve três filhos durante o cumprimento de pena ou seja, ela engravidou no presídio então e isso à vista de um juiz a gente levou um juiz um defensor público um promotor no presídio e não era nenhuma situação que fosse desconhecida do sistema de justiça local uma outra penitenciária agradecendo um pouco o seu limão no sentido Manaus na cidade de Tefé é um local que eu não tenho nenhuma dúvida que ninguém guardaria sequer um porco lá dentro é um desgoto humano com a fiação exposta se misturando com infiltração prestes a dar um curto-circuito e queimar todas as pessoas lá dentro um lugar horrível que se não fosse pelo diretor que ele que saia quebrando paredes lá alugando salas do lado para servir de cela seria um lugar muito pior uma das piores unidades que eu já entrei na minha vida com toda certeza descendo mais um pouquinho Mana Capuru a mesma situação sela sem qualquer tipo de ventilação com um calor de 35 graus em média que dá naquele estado presos com problemas de pele respiratórios de todo tipo um local totalmente salubre ratos, baratas e descendo mais um pouco chegando em Manaus é uma situação realmente diferente Manaus é uma grande capital e compartilha uma realidade muito mais parecida com a aqui em São Paulo que não é nada bom por acaso Manaus as grandes empresas ali administram as penitenciárias uma específica que chama Humanizare que por sinal também é uma das grandes financiadoras de diversos deputados que apoiam a proposta de redução da maioridade penal e só para dizer o Amazonas não é das piores situações no Brasil que a gente encontra outras iguais nos interiores e nas periferias existenciais elas estão povoadas desses horrores que os agentes da pastoral os familiares os próprios presos têm o desprazer de vivenciar então para ser bem claro hoje a totalidade das prisões no Brasil ela é cumprida de forma absolutamente legal não segue nenhum parâmetro não segue nenhum parâmetro legal seja da lei de execução penal no Brasil seja em relação a tratados internacionais todas as prisões no Brasil são ilegais ponto e agora eu pergunto para vocês ouvindo um pouco dessa situação que é um fragmento da realidade prisional brasileira qual o papel adolescentes desempenhariam dentro dessas unidades vendo crianças de 16 anos em um ambiente desse com mulheres servindo de empregadas de homens de objeto sexual que tipo de papel desempenhariam adolescentes em unidades como essa a gente está uma pessoa muito insana para defender a redução da maioridade e acho que uma questão que eu estava comentando um pouquinho antes aqui com os demais palestrantes enquanto a gente discute aqui a questão da redução da maioridade penal outras propostas também fermentam como o próprio aumento do tempo de aprisionamento vamos dizer internação de jovens e adolescentes propostas de aumento de pena também em pipoca já foram aprovadas diversas nessa nessa legislatura para deixar muito claro a pastoral carcerária não é contra a redução da maioridade penal a pastoral carcerária é contra o encarceramento em massa e todos os aspectos que ele apresenta hoje a redução da maioridade penal é um sintoma de uma doença muito maior que tem comido esse país há muito tempo em especial nossa juventude preta pobre periférica iniciativas de punitivismo o ideário punitivista está em absolutamente todos os partidos todos os grandes candidatos dos grandes partidos de alguma forma apoiavam propostas de recrudescimento penal aqui em São Paulo tendo o descalabro do governo que a gente tem com o geral do Alckmin um principal candidato de oposição dizia que teria pulso mais firme contra os bandidos inclusive convidou a pastoral carcerária para participar do programa eleitoral dele para dizer que o crime organizado tomou conta do sistema prisional de São Paulo precisa dizer que a gente não aceitou o convite então para deixar bem claro não tem parceria com quem não faz um debate mais amplo sobre encarceramento em massa afinal de contas a gente não pode servir a projetos muito específicos aí ou de quem quer usar o tema da redução da maioridade penal para se legitimar de alguma forma nosso debate e nossa luta é pelo desencarceramento e não há outra opção hoje o Brasil não tem condições de manter nenhuma pessoa mais presa em qualquer tipo de presídio é desencarceramento ou barbárie e eu acho que também as situações que eu estou colocando aqui para vocês elas se repetem de forma absolutamente igual com as fundações casas e outras unidades de internação de jovens inclusive em ter fé na delegacia que eu fui visitar que não era o presídio tinha o presídio tinha a delegacia havia um adolescente de 17 anos lá completamente espancado num local inundado cheio de fezes e questionou e o delegado apresentou a situação para a gente e questionou ele falou a asiladora aqui não tem qualquer obrigação de limpar a cela quem tem que limpar é o preso e o jovem estava reclamando de falta de alimento ele falou não, também quem não fornece alimentação e o diretor da unidade prisional ali de ter fé por bondade levava uma marmita para esses jovens e para o meu espanto essa situação se repete em praticamente todas as delegacias do estado do Amazonas lábreas o Maitá porque a Secretaria de Segurança Pública não tem contratos de fornecimento de alimento então ou o parente dessa pessoa presa fornece o alimento ou a pastoral junto a doação para alimentar eles ou eles passam fome e um detalhe muito estranho porque na frente de cada um desses presídios havia viaturas pagas pelo governo federal que custam mais que o meu apartamento então você fala assim como pode em uma unidade onde falta comida os agentes prisionais os policiais se vistam aparelhados com uma viatura de última geração ou por exemplo em um lugar que nem Tabatinho em Tefé que só tem uma estrada circular porque você só acessa de barco são sete dias de Manaus então como pode qual é a miopia política que faz as pessoas gastarem milhões em viaturas enquanto tem presos ali passando fome eu não consigo compreender de fato houve avanço social significativo no país nesses anos do governo PT mas ele não se refletiu em todas as populações e a população prisional é um desses exemplos o aumento do encarceramento foi exponencial durante esse período e é uma responsabilidade compartilhada por governos estaduais pelo governo federal e pelas diversas forças políticas desse país a própria esquerda é extremamente punitivista extremamente punitivista e acho que o direito penal e solução é plana séria para todos os problemas diversos movimentos às vezes muito bem intencionados acabam aderindo a mágica do direito penal para a solução de problemas e são poucas as organizações que se dedicam de fato a uma desconstrução dessa sistemática penal a amparar é uma delas um dos grandes parceiros e articuladores de familiares de pessoas presas então voltando um pouco na questão da fundação casa das unidades de internação de fato elas não se diferenciam em nada de unidades prisionais ali programas de tortura maus tratos superlotação ausência de serviços básicos campeiam de uma unidade a outra em todos os locais do Brasil então de fato eles vivem em presídios a redução é uma realidade eles vivem em presídios são tratados como presos formam grupos como presos para todos os efeitos eles são presos maiores de idade então de novo eu volto na questão não adianta a gente vencer a redução da maioridade penal e deixar que esses jovens esses adolescentes fiquem por mais tempo nessas masmorras mirins não adianta a nossa luta é uma só é contra o cárcere e é contra o sistema penal que é seletivo ao extremo é racista ao extremo até nos perguntarem aqui que a pastoral carcerária propõe a gente tem um documento no nosso site que chama agenda pelo desencarceramento assinado por diversas outras organizações também onde a gente articula diversos pontos desde a expansão da garantia dos presos e até a diminuição dos tipos penais nenhuma proposta pode ser apoiada por quem quer que lute contra a redução da maioridade penal que signifique aumento de pena isso é altamente contraproducente então nossa luta precisa ser contra a expansão do direito penal contra novos tipos penais que surgem todo dia eu acho que se a gente fosse fazer a relação de todos os crimes existentes eu acho que o calhamaço daria são enormes código penal leis extravagantes a gente precisa lutar contra essa lógica penal que também está enraizada bem fundo nas nossas estruturas econômicas sociais então a gente faz esse apelo aqui para que a gente não faça essa luta de forma isolada para que a gente se conecte pense não só no adolescente pense no adulto e quem está lutando lá em relação aos presos familiares também pense na questão do jovem encarcerado bom acho que só por último um pouco para finalizar já que era o tema do próprio debate em relação às alternativas eu concordo aqui com o que foi dito de fato a gente tem que ter muito cuidado com as alternativas tradicionalmente no Brasil penas alternativas são uma expansão do sistema penal quando a gente fala de tornozeleira por exemplo ela nunca foi e nunca será uma alternativa à prisão nenhum juiz solta uma pessoa em função da tornozeleira em geral as pessoas que ele já deveria soltar ou solta e enfia uma tornozeleira nela as próprias medidas alternativas historicamente e estudos apoiam isso não servem como alternativas à pena a gente precisa encontrar alternativas ao próprio sistema penal e também nisso a pastoral carcerada tem tentado encampar uma luta pela justiça restaurativa que é um leque amplo de atividades de ações mas que significa levar para as comunidades também empoderar elas para resolver conflitos crimes não são nada mais do que conflitos sociais que a gente pode entender como graves ou menos graves e a gente precisa estruturar formas de resolução desses conflitos de reparação do tecido social que não signifique o encarceramento e a punição a vítima hoje não tem qualquer papel no sistema penal ela é um mero informante no processo a gente precisa empoderar a vítima precisa empoderar a comunidade que é afetada por um ato criminoso e precisa empoderar o agente do próprio crime então a gente tem material farto também no site da pastoral carcerária sobre a justiça restaurativa e eu faço esse convite também para a leitura vamos só ver se eu não esqueço nenhum ponto aqui tem mais dez eu só queria ler um trecho muito específico sobre um jurista que chama Juarez Cirino um dos grandes expoentes também da criminologia brasileira onde ele fala um pouco das penas alternativas os substitutos os substitutos penais não enfraquecem a prisão mas a revigoram não diminuem sua necessidade mas a reforçam não anulam sua legitimidade mas a ratificam são instituições tentaculares cuja eficácia depende da existência revigorada da prisão o centro nevrálgico que estende o poder de controle com a possibilidade do reencarceramento se a expectativa comportamental dos controlados não confirmar o prognóstico dos controladores então esse outro apelo que eu faço não vamos cair num discurso fácil que tão fácil quanto vender o medo é vender soluções mágicas alternativas se a gente não fizer um esforço para mudar de fato estruturas essenciais ao encarceramento e ao sistema penal nossa vitória ainda que ela venha ela vai ser extremamente efêmera chega de a gente não estar mais no ponto de aceitar vitórias paliativas a gente não estar mais no ponto de aceitar medidas que simplesmente enxuguem o gelo sendo que o cubo continua derretendo a gente precisa de fato de vitórias estruturais por isso que de novo a gente reitera o apelo de que a luta pela redução também seja uma luta contra o encarceramento e todos os seus aspectos obrigado malvési se você me permitir eu vou fazer uma correção só no que você falou logo no começo que é que você não fala em público bem desculpa mas fantástico o depoimento acho que chama atenção pela gravidade dos fatos narrados é importante que tudo que a gente está discutindo aqui está sendo documentado também pode servir de base para ações futuras eu acho que quanto mais gente souber do que o malvési colocou aqui melhor a gente tem só pontuar uma coisa também a gente tem essa lógica de ter um sistema muito mais repressivo baseado em pequenas leis em pequenas contravenções em punições pesadas para ladrões pé de chinelo a gente tem uma cientista social chamada Laura Frade fez um levantamento se não me engano em 10 anos de atividade legislativa que ela aponta isso já tem alguns anos mas eu acho que segue atual o estudo dela ela aponta que a maioria das leis elas são extremamente repressivas para crimes pequenos crimes como lavagem de dinheiro crimes maiores a gente infelizmente não tem a mesma comoção e a mesma preocupação eu vou abrir para perguntas eu queria registrar aqui a presença de alguns movimentos já temos duas perguntas muito bom calma gente não vou nem olhar que eu vou me perder em segundos só registrar aqui a gente tem a presença do movimento negro unificado a gente tem a presença do soueto organização negra a gente tem a presença da coordenação nacional de entidades negras a gente tem a presença da central de movimentos populares a gente tem a presença da ação de cidadania de são paulo do mtst do movimento alga benário se eu não registrei alguma presença se tem mais gente por favor me manda um bilhetinho a gente já faz a menção aqui mas deixar claro que a gente tem aqui um público bastante plural e bastante bem distribuído colega aqui está me passando mais um evento para discutir maioridade eu vou incomodar vocês um pouquinho mais com uma breve relação de eventos aqui também enquanto vocês pensam nas perguntas tudo tem bastante o que é bom a gente estava falando no começo de viva que se multipliquem primeiro o evento da ação em debate da ação educativa que chama ação em debate redução da maioridade penal em pauta que vai acontecer amanhã a partir das 7h30 com transmissão pela internet vai acontecer no auditório da ação educativa rua general jardim 660 relativamente perto daqui todos convidados amanhã também vai ter um ato contra a redução da maioridade penal que vai acontecer no salão nobre da faculdade de direito da universidade de são paulo no largo são francisco a partir das 7h também a gente chegou a conversar com eles pô o que a gente vai fazer unir forças somar como é que a estratégia e eles na verdade aconteceu uma coisa muito legal que acho que tem tudo a ver com o que a verônica coloca de união de forças a gente está divulgando o ato deles mesmo acontecendo no mesmo horário que o ato da ação educativa e eles estão divulgando o nosso ato a gente está querendo multiplicar que aconteçam novos atos em outros estados que aconteçam mais mobilizações que a gente consiga mostrar que tem bastante mobilização contra essa possibilidade de redução vai acontecer amanhã também do dia 28 para o dia 29 o amanhecer contra a redução Verônica estava me contando que é uma estratégia parecida com a estratégia que eles usaram no Uruguai de tentar fazer praças e muitos lugares amanhecerem exatamente como aparece em um dos slides dela está rolando isso é só dar uma procurada no Google se acha fácil tem evento no Facebook tem um monte de coisa acontecendo amanhã também acontece uma audiência pública sobre as consequências da redução que é esse aqui não está aqui muito obrigado vai ser vai ser na Câmara dos Vereadores às 11 horas na Comissão da Criança e Adolescente a gente tem eu falei que ia me perder que são muitos e a gente tem na Assembleia Legislativa uma audiência pública também sobre a maioridade que essa vai ser em 4 de maio às 9 da manhã então a gente tem uma agenda de eventos que se multiplicam que não dá nem pra controlar direito é muita coisa tem um flash mob também que é dia 29 às 9 da manhã e se tiver mais coisa manda que a gente registra aqui também queria registrar a presença do macro alto Tietê Guarulhos também estão presentes enfim uma pluralidade meu Deus do céu e a presença do movimento contra a redução da maioridade penal é boa essa diversidade é boa essa multiplicação que a gente consiga tirar como algo concreto uma união de forças e uma coordenação geral aqui pra tentar apresentar um discurso unificado seja com o nosso colibri seja com uma mensagem junto mas tentar construir a partir dos números e argumentos a partir da realidade que a gente constata hoje tentar construir um discurso que seja forte o suficiente pra fazer uma oposição queria abrir para as perguntas começar com o nosso companheiro GG que foi o primeiro a levantar a mão você está logo em seguida a gente queria um microfone em reserva pronto agora deu a gente poderia fazer uma série de que? três ou quatro perguntas? ou três perguntas que vocês preferem? pode mandar um ping-pong eu acho eu acho que não precisa necessariamente perguntar as pessoas podem fazer comentários é sim com certeza mas vamos fazer assim três intervenções e depois a gente faz os comentários da mesa estou começando com fala desculpa dez? tá bom beleza então vamos fazer dez perguntas aqui começando pelo GG boa noite os companheiros os companheiros eu quero aqui antes de mais nada dizer o seguinte eu sou militante da central dos movimentos populares do movimento de moradia do movimento negro e dizer companheiros e companheiros que pra mim a redução da maioridade penal já aconteceu esse bondo nós já perdemos o que eles estão tentando com essa votação no congresso é regulamentar a redução da maioridade penal como disse o companheiro aqui estão regulamentando e essa regulamentação tem o endereço certo é direcionado a uma população que pra mim não tenho sono de dúvida que é o extermínio da população negra no Brasil assim como exterminaram a população indígena eles vão na mesma linha de exterminar a população negra a nossa juventude como disse o Rogério Santilli se dez jovens oito são negros é um endereço certo do assassinato vamos exterminar a população negra vamos acabar com essa raça que pode correr o perigo de a banca querer ser presidente da república porque matam nossos jovens nas regiões periféricas com tiro certeiro na nuca e os nossos idosos nos porões dos hospitais isso é um endereço certo e nós precisamos sair dessa defensiva que nós estamos e partir para uma ofensiva onde o estado burguês seja penalizado porque quem está cometendo o crime é o estado burguês é a polícia militar e aí aqui a menos de um quilômetro tem uma questão que todas as vezes que é preso uma mulher é cometido um dos maiores crimes a mulher ou seja não tem nem ideia no primeiro aqui no primeiro DP quando prende uma mulher ela é jogada na mesma cela com os homens vocês sabiam disso? aqui na praça da Sé eu estou dizendo que eu convivi com duas mulheres presas no primeiro DP eu convivi com duas mulheres presas e é essa democracia que nós agora começamos a querer defender a democracia burguesa que assassina trabalhadores trabalhadoras pra mim nós estamos numa defensiva muito grande e que precisamos partir pra ofensiva eu queria dialogar isso com os companheiros debatedores se não é o caso de ir pra ofensiva começar a jogar a burguesia no seu devido lugar porque ela estava indo através do jogo da burguesia ela estava indo pro seu devido lugar mas no primeiro momento que ela teve a oportunidade ela saiu e saiu como? pra um congresso fascista pra mim o nosso congresso é fascista e nós não temos outra palavra a dar pra eles por isso meus companheiros e minhas companheiras nós da central dos movimentos populares nós do movimento moradia da cidade de São Paulo temos essa visão nós debatemos isso é o extermínio da população negra que está em jogo assim como exterminaram a população indígena que nós tínhamos setecentas e setenta e cinco etnias e hoje nós não temos cento e cinquenta essa é a verdade nós temos que ter coragem de dizer algumas coisas pra nós mesmos pelo menos pra nós mesmos pra ver se a gente se reanima e sai pras ruas pra fazer o embate nessa sociedade podre hipócrita que nós vivemos obrigado boa noite boa noite boa noite a todos e a todas sou Vivian Mendes sou do movimento de mulheres Olga Benário também sou do movimento de bairro do movimento de luta nos bairros vilas e favelas queria contribuir um pouco aqui com o debate acho que é importante nesse momento assim Verônica arrasou como a gente diz aqui muito legal sua apresentação dá muita ideia queria contribuir um pouco assim que eu acho que cada cada entidade vou tentar me concentrar porque é muita coisa pra falar mas que cada espaço a gente pode contribuir a partir das nossas bandeiras mais específicas porque a gente estava a gente tem discutido isso no nosso movimento de mulheres a gente tem trabalho eu sou de Guaianazes a gente tem trabalho lá na ponta da zona leste em diadema na quebrada de diadema se é que diadema tem alguma coisa que não seja quebrada mas é mais para os fundos também São Bernardo nas favelas no Montanhão no Grotão são os lugares onde a gente tem trabalho de movimento de moradia movimento de bairro e trabalho de mulheres e a gente tem feito essa discussão da redução da maioridade penal e eu acho que eu queria contribuir um pouco nesse debate que a gente tem feito sobre essa especificidade da luta das mulheres a gente tem colocado a redução da maioridade penal como uma pauta das mulheres nos nossos trabalhos porque a gente tem e porque a nossa experiência tem mostrado também que esse diálogo com as mulheres nos bairros é até mais fácil porque a gente chega lá e logo de cara todo mundo defende a redução da maioridade penal você fala assim ah então e porque esse negócio de direitos humanos ah Vivian mas esse negócio de reduzir a maioridade penal acho que está certo e a gente tem que entender o nível de consciência do nosso povo porque não tem ninguém não tem nada no bairro para dizer para o povo é outra coisa a pessoa vai ver o da tena mesmo gente e aí você também quer chegar no bairro e sem querer e vai chegar cagando regra na cabeça do povo e achar que o povo tem que saber tudo então a gente tem que discutir e eu acho que a experiência que vocês mostraram enfim e o que a gente tem feito no nosso trabalho prova de que é possível é absolutamente possível desconstruir esse argumento se a gente tiver souber fazer esse trabalho porque é muito é muito simples discutir com a Dona Maria porque ela vai lá e fala assim ah Vivian Dona Maria Leci é um exemplo aqui aí ela fala assim ah Vivian acho que esse negócio está certo mesmo aí você com três argumentos mas Dona Leci vamos pensar assim para quem que é esse negócio de reduzir o filho do rico vai para a cadeia a Fian não vai não então eles querem reduzir a maioridade penal porque o filho deles pode ter 5 ou 50 anos vai para a cadeia ah é verdade é verdade esse negócio aí que você está falando gente não é muito difícil desde que a gente tenha condições e disponibilidade de conversar com o nosso povo porque se a gente também não tiver essa perspectiva de fazer esse trabalho que é um trabalho popular que é um trabalho na comunidade que é discutindo que é considerando a consciência que o próprio povo tem não adianta nada né então e discutir o que é polícia a gente estava fazendo um ato no bairro ontem porque teve enchente a gente mora em uma região de enchente discutindo com as pessoas estamos discutindo enchente aí você vai falar com o povo e na hora a mulher já vem e fala assim ah então menina o problema aqui mas é esse negócio da gente importa mas a polícia está matando o que está né eu falo ah a senhora também acha nossa mas é só o que eu vejo então a gente tem condições de discutir porque é a realidade que o povo vive né então não é uma coisa afastada da nossa realidade se a gente tiver condição de lidar com essa consciência a gente vai avançar e eu acho que é e eu então eu sou uma otimista né apesar de estar lá assim vendo assim a miséria do povo eu sou absolutamente otimista porque aonde a gente tem disponibilidade disposição para fazer o trabalho o trabalho avança né então a gente tem entrado nessa campanha nessa perspectiva os debates que nós vamos fazer na comunidade os lugares onde a gente tem o trabalho de bairro organizado então a gente tem feito os debates em todas as reuniões nesse momento e eu acho que essa questão de fortalecer a campanha de forma mais unificada é o que a gente precisa fazer porque são vários atos acho importante porque é o momento de ter mesmo mas a gente conseguir fortalecer essa campanha mais unificada é por aí e a gente tem recortado pelo nosso viés das mulheres porque são as mulheres que estão nas filas das penitenciárias para visitar seus filhos então assim eu achei interessante que as pessoas falaram dos das iniciativas contra os direitos humanos eu achei interessante assim né porque os primeiros direitos a serem rifados são das mulheres né gente já começou o ano com as medidas provisórias do governo reduzindo a pensão que prejudica as mulheres né porque a gente vive mais que os homens e as viúvas vão se dar mal reduzindo o seguro-desemprego e são as mulheres que tem os empregos mais precarizados e que mais dependem do seguro-desemprego aí eles já querem desengavetar o estatuto do nascituro então e a redução da maioridade penal a gente também faz esse vínculo com a luta das mulheres porque são as mulheres que nessa sociedade patriarcal não abandonam os seus filhos que estão encarcerados são elas que enfrentam esse problema são elas que passam pela revista vexatória são elas que tem que levantar dinheiro porque manter um filho na cadeia ou um companheiro é caro e elas falam isso pra gente falam assim agora meu filho entrou na cadeia agora eu tenho que me virar porque eu tenho que mandar dinheiro pro comando porque se eu não mandar dinheiro e não mandar cigarro meu filho vai se dar mal na cadeia então essa é uma realidade que influencia demais a vida das mulheres então é nesse apelo que a gente tem feito essa discussão mas não é uma fala assim de desgraça não eu acho e eu concordo muito com o que o Paulo falou eu acho que a gente tem que discutir de forma mais profunda e esse momento da campanha ele pode ajudar nisso da gente fazer essa discussão de direitos humanos discutir o que significa a cadeia discutir o que significa o encarceramento dessa sociedade porque a gente só vai entender o Paulo comentou assim ah não dá pra entender só dá pra entender se a gente olhar a sociedade do ponto de vista da luta de classes é só assim que a gente vai entender a gente vai entender porque existe um objetivo de encarcerar e assassinar o povo pobre trabalhador então é só dentro desse viés não tem outra lógica mesmo é dentro da racionalidade do sistema capitalista então a gente precisa enfrentar esse problema com todas as forças possíveis e de unificar todas as forças e eu acho que dá e estou animadíssima vi as fotos aí já tivemos várias ideias que nós vamos fazer com as nossas crianças lá no Caviuna em Diadema vamos fazer muita coisa e vamos fazer essa campanha porque essa luta é árdua mas a gente vai alcançar a vitória obrigada Vivian a senhora levantou eu desculpe eu estou meio perdida aqui na depois é ele depois é o senhor de Boné não é isso? depois tem mais alguém aqui atrás aí depois tem o Josué depois tem a companheira eu estou tentando ouvir é por favor eu vou agora ficar mais de olho boa noite a todas e a todas eu sou de Guarulhos sou educadora represento a macro alto Tietê na Secretaria da Igualdade Racial além de também sou evangélica que é um ponto que me desculpe os nossos companheiros dos meus segmentos de uma tamanha ignorância devido nós termos um sujeito que não me representa o Silas Malafaia que viamentemente ele defende a redução da maioridade penal temos discutido com ele porque o filho dele com certeza não irá conheça o sistema prisional por ter defendido um projeto da violação de direito das mulheres no sistema prisional e nós percebemos que nada mais é o interesse de extermínio dos PP pobres pretos e periféricos isso foi você que falou do congresso mas assim não vai mudar a posição esse congresso é conservador tem duas coisas que pode fazer primeiro é sensibilizar os parlamentares aliados que a gente já sabe quem são mas criar uma linha política sobre isso três parlamentares ou cinco não lembro agora do meu partido do meu partido PT assinaram cinco parlamentares um senador se não me engano assinaram a frente parlamentar pela redução da maioridade penal aí foram cobrados não a gente não a gente é contra redução mas a gente quis fazer o contraponto sabe entende tenha santa paciência foi fazer o contraponto entende então é tem um problema de direção partidária viu joca tem um problema de direção partidária tem um problema de direção política sobre isso então nós temos que discutir isso sabe reunir os parlamentares da base política dos direitos humanos que extrapola o PT fazer uma mobilização em relação a ele discutir uma diretriz política e fazer isso e o resto é fazer o trabalho de mobilização social e botar o povo na rua o congresso não vai ouvir se não tiver povo na rua a questão dos direitos trabalhistas só teve recuo porque a CUT foi para a rua sabe a CUT não desculpa o movimento sindical a CUT e outras centrais sindicais então eu acho que é esse o processo de mobilização também queria falar porque foi colocado acho que a minha companheira de Guaruzzi levantou a questão da mídia foi a questão da mídia olha infelizmente não se tem muita coisa a fazer em relação à mídia porque a gente sabe quem é a mídia que está aí entende a gente sabe que a mídia que está aí é uma mídia que já está empoderada há muito tempo e ela é dona praticamente dessa disputa ideológica que não só se reflete na questão da maioridade penal eu acho que por um lado o que os nossos governos populares erraram foi no sentido de não promover uma redemocratização na mídia que passa pelo empoderamento de rádios comunitárias rádios populares e das redes sociais e assim por diante então eu acho que esse é um movimento institucional que pode e deve ser caminhado mas deve ser cobrado pela população na rua também e a questão da regulamentação nós temos que enfrentar essa questão da regulamentação agora nós só vamos enfrentar a questão da regulamentação se nós tivermos mobilização popular também porque se não tivermos mobilização popular com esse congresso nós não vamos conseguir absolutamente nada e aí eu até alguém falou aqui eu não lembro quem foi né dos sensibiliza tv não humaniza tv humaniza tv eu acho que pode ser humaniza tv pode ser outro mas tem que começar o povo tem que começar a se levantar a criticar a mídia é um absurdo é uma mídia golpista é uma mídia que ela desestabiliza democracia é uma mídia que ela está aí desde a época da ditadura militar então assim ou há um movimento popular o povo não é bobo abaixa a rede globo não sei o que sabe né começa a ter um movimento de você começar a se mobilizar para questionar a postura da mídia e nós não estamos falando contra a liberdade de expressão não sabe em favor da liberdade de expressão nós não podemos aceitar uma mídia tão sabe tão tão controlada sabe tão posicionada né e tão manipuladora da informação e essa disputa você só faz com processo né de mobilização na rua articulada com né com movimentos institucionais possíveis e para encerrar minha fala tinha tanta coisa aqui né eu acho o seguinte eu acredito na democracia sabe eu sinceramente não acredito em qualquer outra forma né de desenvolver a democracia ela é mais ou menos burguesa dependendo da nossa correlação de forças que nós temos na nossa sociedade então assim eu compartilho com o GG né das suas preocupações mas infelizmente né a democracia que nós temos é uma democracia possível e aí fechando mesmo porque o que o GG fala vai na direção do que a nossa companheira a Genivaldo falou né é da questão da gente fortalecer cada vez mais né a democracia participativa então assim nós temos que cobrar dos nossos governos populares né que ele seja um governo cada vez mais de participação social entende então quando nós fizemos na prefeitura de São Paulo no governo do prefeito Fernando Haddad né um processo de construir um sistema municipal de participação social adesão né a política nacional de participação social quando a gente aprofunda né os nossos conselhos participativos as nossas conferências mas também os canais não formais de participação social nós estamos construindo né uma política de participação social porque nós acreditamos que a participação social é a única forma possível de você aprofundar ainda mais a democracia no nosso país então essa é uma questão fundamental para nós né então eu tinha muitas outras coisas mas também não quero monopolizar já falei 10 minutos aqui deixar aqui para o nosso querido Paulo contemplar obrigado Paulo a gente agradecer pelas intervenções que de fato dá até vergonha ficar aqui em cima com tanta gente boa falando minha vontade de ficar assistindo vocês falando pô gente do calibre do Gegê também falando você não me conhece mas eu te conheço e faz tempo desde a época da faculdade mas é isso e eu concordo 100% como o Gegê falou a única saída das cordas é sair dando soco né hoje a gente está numa posição absolutamente encurralada com uma cultura com uma ideologia punitivista que seca a gente de todos os lados né inclusive com o pessoal na periferia defendendo o policiamento quando eles são os maiores afetados por esse policiamento que a gente tem hoje né pelos massacres então hoje é uma situação muito difícil a gente só consegue sair dela de fato avançando nas pautas inclusive hoje no facebook da pastoral não fui eu que coloquei mas achei interessante que colocaram um texto que nos Estados Unidos estão discutindo o aumento da maioridade né estão discutindo no patamar baixo para o nosso patamar mas daí a chamada era pelo aumento da maioridade penal né e a gente precisa de fato avançar como a gente tem discutido desencarceramento a gente não está discutindo reformas de lei e processão a gente quer discutir o desencarceramento a gente quer discutir o aumento da maioridade penal a gente quer discutir o fim do sistema penal então de fato como a gente pode avançar na pauta e não só ficar na defensiva né que numa situação dessa com um congresso tão conservador é isso que a gente vai ficar acuado como o governo também está o governo federal por tantas pautas aí conservadoras sobre a questão do trabalho de base que a Vivian falou de fato é essencial para mudanças de longo prazo eu não vejo outra forma que não a gente construir e construir nas quebradas e construir acúmulos que de longo prazo possam ajudar a gente não só em pautas específicas né mas que mesmo a discussão da redução da maioridade seja um acúmulo positivo para outros debates para debates inclusive estruturais né como você falou é a luta de classe sem dúvida é a luta de classe concordo 100% com você quando eu falei que desencarceramento é o barbárie dá para trocar o socialismo é o barbárie né e é isso a gente precisa conseguir estruturar formas que o nosso debate seja seja um avanço ainda que a gente trabalhe pautas um tanto reduzidas no momento mas que ele tenha essa calibragem que não seja só algo de forma mas que também ele traga um conteúdo mais profundo mas que o conteúdo que não seja tão aprofundado que impossibilite o entendimento dele porque a gente já não tem debate então talvez como fazer essa calibragem na realidade brasileira é o grande desafio na discussão sobre a redução da maioridade questão da mulher tanto dos familiares quanto da mulher presa devia ter falado mais sobre isso porque de fato a mulher hoje ela é presa num sistema machista construído para homens e administrado por homens então não há situação pior hoje no sistema prisional do que da mulher presa e os familiares que é isso fazem fia são as esposas são as mães são as avós passando por revistas humilhantes senhoras de idade tendo que agachar amparar testemunha viva dessa luta desse sofrimento dessa luta dos familiares de pessoas presas de fato a mulher ela é atingida em inúmeros aspectos pelo sistema de encarceramento que a gente tem hoje a prisão não mira só as pessoas que estão lá dentro dos muros da prisão ela mira comunidades empobrecidas mira familiares então foi essencial o que você colocou aqui sobre a questão da fundação casa eu confesso que meu conhecimento é limitado comparado com o de outras pessoas o que a pastoral trabalha com a questão do cárcere tem diversos grupos de pastorais também que visitam as fundações casa unidade de internação de adolescente nos outros estados mas é uma situação por vezes como até foi colocado aqui pior porque ironicamente o princípio da proteção integral do adolescente também cria uma barreira de uma caixa preta dentro do sistema socioeducativo por exemplo o processo contra um adolescente um processo criminal para um adulto é público então você pode criticar a atuação do juiz do promotor pode ir atrás da defensoria porque não está atuando a do adolescente corre na escuridão corre na absoluta escuridão então há uma total falta de transparência que se reveste numa pseudo proteção integral ao adolescente e à criança que é um tremendo absurdo outros aspectos também do encarceramento juvenil é a questão da medicação os adolescentes são medicados ao extremo nas fundações casa são dopados absolutamente dopados então há uma cultura disciplinar muito maior do que nos presídios para adultos então o adolescente ele é revistado não só a revista vexatória nos presídios para adultos acontece contra o familiar lá acontece contra o familiar e contra o próprio adolescente numa repetição num procedimento absolutamente bizarra que você já faz no adolescente também por que fazer no familiar ou vice-versa e lá eles repetem o procedimento é uma estrutura disciplinar que infantiliza mesmo o adolescente ou os presídios de menores carregam uma série de outras cargas que o de adulto não tem então de fato é uma situação muito mais precarizada bom é isso como unir todas essas pautas acho que é o grande desafio que a esquerda em geral enfrenta hoje como enfrentar esse avanço conservador que ele está sendo gestado há muito tempo não é de hoje como unir diversas pautas e como fazer um debate que de fato seja crítico de fato traga um conteúdo e não seja só uma forma não seja algo propagandista esse é o grande desafio não tem a menor pretensão de responder eles aqui dentro da pastoral carcerária talvez uma das poucas organizações com capilaridade nacional que discute a questão do sistema penal então a gente faz um trabalho de base extremamente dificultoso você está em paróquias afastadas onde senhoras de idade fazem um enfrentamento contra uma cultura punitivista que cerca ela então pessoas fazendo denúncias no interior de estados onde fazer denúncias lá pode ser uma sentença de morte então como construir mas a gente tem plena convicção qualquer ganho duradouro só vai vir com um trabalho de base então como a gente fazer essa construção continuar a perseverar com isso algo que a esquerda perdeu como essa tecnologia de construção isso sem ficar dando sem ir para a quebrada para ficar dando linha nas pessoas a gente tem uma cultura dirigista dentro das organizações mais progressistas que a gente precisa perder como ir para esses locais e aprender e tem sido talvez esse o grande ensino que a pastoral tem me dado como ir para esses cantões esses grotões como eles falam e sem a pretensão de ficar ensinando e sim aprender esse é um dos nossos grandes desafios e é isso não tenho nenhuma pretensão de responder como solucionar ou tocar a pauta estou aqui para aprender como vocês obrigado concluí aqui o nosso debate agradecer a todos que ficaram são 9h40 já a gente até passou um pouquinho mas nosso muito obrigado reforçar aqui que amanhã quem quiser ouvir mais da Verônica falando tem o Ação em Debate que também vai ser transmitido pela internet na página da Ação Educativa tem o link vai ser a partir das 7h30 e quem quiser estar no debate em si vai ser na Rua General Jardim 660 na Ação Educativa é um dos atos eu não vou repetir todo senão a gente vai chegar até as 10h da noite e eu vou ser trucidado aqui mas obrigado pela participação não só assistindo mas falando é um pouco do que o Paulo César colocou eu acho que a gente sai daqui com um monte de coisa para pensar mesmo quem está na mesa aqui não foi um evento onde quem está na mesa só fala eu acho que a gente teve uma troca e com várias dúvidas várias questões levantadas que vão permanecer em aberto para a gente refletir a respeito tem muitos passos tem uma baita caminhada pela frente com arte com criatividade e com esperança que acho que a Verônica pode inspirar a gente aqui também obrigado pela participação de todos em nome da Rosa Luxemburgo a gente agradece a visita de vocês e 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 a visita de vocês Obrigado.